Olá, que a Mãe Aparecida derrame muitas bênçãos sobre esta nossa semana e que tenhamos muitas boas notícias da Igreja para compartilhar aqui no Aparecido Interessa ao Brasil. A família dos devotos, comprometida com a evangelização, ajuda a construir com amor o Santuário Nacional e a transformar vidas. Venha fazer parte da nossa família. Ligue no 0300 210 1210. As notícias de sua comunidade também interessam ao Brasil. Compartilhe os fatos de sua paróquia e diocese pelo e-mail que está aparecendo aqui na tela. E neste terceiro Domingo do Advento, também conhecido como Domingo da Alegria, o Santuário Nacional acolheu a Terceira Romaria da Pastoral da Ecologia Integral do Regional Sul 1 da CNBV. Na Casa da Mãe Aparecida, que ao redor de seu altar central, nos mosaicos de Cláudio Pastro, expõe as belezas da criação, os agentes da Pastoral da Ecologia Integral fizeram preces pelo cuidado que devemos ter com a nossa casa comum. A Eucaristia foi presidida por Dom Eduardo Malaspina, bispo de Itapeva e referencial para a Pastoral da Ecologia Integral no Regional Sul 1 da CNBV, correspondente ao Estado de São Paulo, e concelebrada por Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Já no Jardim da Fachada Norte do Santuário Nacional, próximo ao presépio, o grupo de agentes da Pastoral da Ecologia vivenciou outro rico momento de espiritualidade. Trazemos também uma reflexão a partir do oitavo centenário, 800 anos, que São Francisco montou aquele presépio, admirou, realmente algo que o chamou tanto a atenção, que depois daquele primeiro presépio, em 1223, em tantos lugares foram sendo compostos, que diante da ternura do nosso Deus, nós só temos que agradecer. Luciano, coordenador da Pastoral neste regional, manifestou sua gratidão por uma das principais atividades realizadas neste ano de 2023, o ciclo de formações que tratou sobre a importância das águas. O tema água é um tema importante para que a gente entenda o que é ecologia integral. Por meio da água, a gente pode tratar de vários outros temas ambientais, resíduos, mudanças climáticas, enfim, vários temas. E o Papa Francisco ressalta muito na encíclica Laudato Si que tudo está interligado, que existe uma ecologia integral na qual as questões sociais devem ser trabalhadas junto com as questões ambientais. Segundo a Rosângela, estar no Santuário Nacional para agradecer os trabalhos desta pastoral é motivo de grande alegria. Vim agradecer a Nossa Senhora por ela conduzir os nossos trabalhos. É como se fosse algo muito parecido com o que ela falou para Jesus, né? Fazer tudo o que Ele vos disser. Então, nós, no trabalho pastoral, nós nos esforçamos a fazer a vontade de Deus. No dia a dia, nas dioceses e paróquias, a Pastoral da Ecologia Integral promove formações e ações para que as comunidades e demais pastorais tenham cada vez mais uma preocupação com a sustentabilidade e respeito pelo meio ambiente. Dom Paulo Renato Campos, bispo eleito da Diocese de Barra do Garças, no Mato Grosso, recebeu a sua ordenação episcopal neste final de semana. Saiba um pouco mais sobre a sua caminhada vocacional. Na manhã de sábado, na presença de familiares, amigos e religiosos, Dom Paulo Renato foi ordenado bispo diocesano. O arcebispo de Ribeirão Preto, Dom Moacir Silva, presidiu a Santa Missa. A celebração também contou com a participação do bispo emérito de Barra do Garças, Dom Protógenes e de Dom César, bispo diocesano de São José dos Campos, para a queirotonia, o rito essencial acompanhado das palavras consecratórias. Com a consagração, o novo bispo recebe a plenitude do sacerdócio, como sucessor dos apóstolos. Dom Paulo Renato Fernandes Gonçalves de Campos nasceu no dia 11 de janeiro de 1973, em São Paulo, capital. São 20 anos de caminhada como presbítero da igreja, divididos em três momentos. Na diocese de São José dos Campos, onde foi seminarista, vigário paroquial, pároco e coordenador diocesano de pastoral. Com os estudos, além das formações no Brasil, obteve mestrado em Teologia Fundamental pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. E na CNBB, atuou de 2016 a 2023 como assessor de Relações Institucionais. Para a mãe, Maria Regina, a ordenação é motivo de muito orgulho para toda a família. Ele chegou para mim, eu moro aqui agora nesse residencial, e ele falou que tinha uma coisa. Quando ele veio assim fora de hora, já era meio de noitinha, ele sentou numa banqueta na minha frente, e falou, mãe, eu fui nomeado. Falei, o quê? Nomeado o quê? Bispo. Eu cheguei para a frente e beijei as mãos dele e chorei. Roberto e Dom Paulo são amigos desde a década de 90. Foram acólitos, moraram juntos, Dom Paulo é padrinho de casamento, de batizado do filho Thomas, e compartilharam muitos momentos. Para Roberto, este é mais um que reforça a união. Com essa proximidade de a gente ter próximo da nossa família um padre e agora um bispo, a gente tem a oportunidade de ter esse conhecimento, esse diálogo, esse apoio, ou até mesmo nos momentos difíceis, a gente procura auxílio, e é uma graça tê-lo perto. Ele foi, vamos dizer assim, a presença de Deus na nossa vida. E a gente pode conhecer não o lado de profissional, de sacerdote, mas o lado espiritual, como a presença de Deus mesmo. Ele é uma pessoa muito humana, uma pessoa que te dá liberdade para você conversar com Ele, sabe? É uma pessoa que realmente sabe falar, sabe e conhece bem da palavra de Deus. O Paulo Renato vai ser bispo ali, de uma diocese que nasceu de uma prelasia, onde já foi plantada muita semente. Então, eu desejo a ele toda a felicidade do mundo, toda a coragem do mundo. O Espírito Santo já foi antes, né? Ele vai encontrar uma igreja em caminho, em consolidação, vai dar a marca dele, que é uma marca de um padre muito bom. O novo bispo, que também lecionou em faculdades, escola diocesana e diaconal, ressalta a dignidade batismal, que nos faz caminhar como igreja. O laicato, o clero, todos nós temos uma única dignidade, que é a dignidade batismal. E é essa dignidade que nos faz caminhar como igreja que nós somos. Então, eu reitero o que eu já vivi durante todo o meu tempo, nas paróquias que eu passei, com as pessoas que eu trabalhei. Nós decidimos e caminhamos juntos. Na paróquia Coração de Jesus, Padre João acertou os últimos detalhes para a cerimônia, tão rica de sentidos e oração. Ele passar por esta paróquia, ser parco desta paróquia, e ter marcado a vida da comunidade, tem até um sabor diferente para preparar essa ordenação. A comunidade rezou, reza e vai continuar rezando pelo Dom Paulo, para que ele também cumpra a sua missão na nova diocese. Nós vamos todos juntos continuar em oração por Dom Paulo e pela diocese de Barra do Garças. Um curso de teologia para leigos foi promovido pela Arquidiocese de Aparecida. A primeira turma a concluir a formação recebeu seu diploma na última semana. Uma noite de bênção e realização. Leigos e leigas puderam celebrar o fim de uma jornada de um ano inteiro de estudo e dedicação. No documento de Aparecida está um grande capítulo sobre a formação dos leigos, porque nós temos a formação permanente, nós do Clare, eu continuo em formação permanente, e os nossos leigos, de maneira geral, não têm oportunidade de ter esses cursos um pouco mais aprofundados. E nós precisamos de leigos mais preparados para dialogarem com a sociedade, para ajudarem na igreja e para também terem respostas para si e para os outros, diante de tantos questionamentos na linha da fé, na linha da igreja, enfim. Nós tivemos uma gama enorme diversificada de professores. E esse curso traz a novidade, a novidade do cristão leigo, que sente amor pela igreja e vai em busca do conhecimento, e esse conhecimento vai para a prática pastoral. Cada vez mais os desafios do mundo atual pedem o laicato com maturidade, uma fé adulta, uma fé madura. E esse curso vem ajudar, contribuir para que o laicato possa despertar nessa dimensão da sua fé, ativa para a sua missão também, evangelização. A Tamires foi homenageada pelo desempenho de ter feito todo o curso, trazendo o pequeno Samuel nos braços. Esforço recompensado pelo conhecimento. Sempre gostei de fazer cursos e tudo mais, mas com ele é a primeira vez, assim, uma realidade totalmente diferente, né? Mas valeu muito a pena, foi um esforço que eu repetiria. Meu esposo que estava comigo e fazia o curso, ele faleceu, né? Então, hoje estar aqui para concluir isso é uma benção. A formação, ela se tornou um dos destaques pastorais da nossa arquidiocese. Então, daqui para frente, uma das questões em que a gente vai estar olhando bastante é esse processo formativo. Nós, como leigos, com esse curso, é excelente esse curso, que nos dá a base para que nós possamos sair em apoio à nossa paróquia, aos nossos fiéis. E a gente, como representante da paróquia de Bom Jesus, agradece de coração todo o ensinamento e ano que vem tem mais. Nós precisamos voltar agora para as nossas paróquias imbuídas desse propósito. Não podemos nos considerar grandes teólogos, óbvio, mas o pouco que a gente pôde acolher, receber aqui, é muito perto da realidade hoje que nós vivemos na nossa paróquia. Obrigado pela sua companhia neste dia. Continue ligado aqui na nossa programação e acompanhe daqui a pouco a Santa Missa com seu livrinho Deus Conosco. Logo mais às sete da noite tem o quinto dia da novena de Natal. Um abraço e até quarta-feira, porque amanhã vocês vão ficar na companhia do meu amigo Eduardo Góes. Legenda Adriana Zanotto